E aí, cafezistas? Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje, num formato um pouquinho diferente, formato de vlog, primeira vez que eu vou fazer, então já deixa seu like, deixa seu comentário sobre o que você achou desse tipo de vídeo. Tô aqui no meu cantinho do café, quem me acompanha no Instagram já viu. Aliás, se você não acompanha, coloca aí, arroba ocafezista, tanto no Instagram quanto no TikTok. E é o seguinte, eu já contei essa saga da minha cafeteira lá no Instagram, então hoje, né, hoje é sexta-feira, acho que meio de pouquinho, tô sem o relógio aqui, eu vou pra Americana, então hoje eu fico em Jundiaí, eu vou pra Americana, que é mais ou menos uma hora de estrada, vou lá pegar a minha máquina e ver o que aconteceu. Já que eu tô fazendo o vlog, deixa eu mostrar a sacada aqui, que normalmente vocês veem, eu com a caneca aqui assim, né, então esse aqui é a Serra do Japi, eu tô na cidade de Jundiaí, que é o tempo, não tá bonito não, tá bem feia, né, mas eu preciso pegar essa máquina, porque semana que vem eu vou viajar, então vai ficar complicado, já tá um tempão lá também, e aqui, pra quem conhece Jundiaí, ou pra quem não conhece também, é a Avenida 9 de Julho, tá, tô bem localizado aqui, e eu vou pegar a Ianguera, que é essa pista aqui, vou pegar uma chuvinha, viu, vou pegar uma chuvinha. Fechar aqui, né, porque senão, vou tomar um pé d'água daqui a pouco. Só vou me trocar então, e aí, bora pro carro. Bora pegar a estrada, tô esperando o elevador aqui, e acho que vou pegar uma baita da chuva, viu. Aqui é a garagem do prédio. Aproveitar que eu parei aqui no pedágio, aliás, o pedágio é caro, hein, R$10,50. É, peguei uma baita de uma chuva, agora já deu uma acalmadinha, ó. Mas, peguei uma baita de uma chuva. Eu não consigo filmar, eu não tenho nada pra suporte aqui, pra filmar a estrada, então, só consigo filmar quando eu paro. Acabei de chegar aqui, e eu peguei bastante chuva na estrada. Agora, até tá chovendo aqui, ó, mas não tava chovendo na hora que eu cheguei. A chuva ficou pra trás. Agora eu acho que a chuva tá vindo de volta, que eu vou pegar quando eu voltar pra Jundiaí de novo, eu tenho certeza. Aí, pessoal, cheguei aqui. A gente vai fazer um teste agora, pra ver se tá funcionando. Olha que bacana aqui, eles consertam de tudo, ó. Acho que isso aqui é de airfryer, ó. Que legal. Olha aí, me ferrei, ó. Olha essa chuva. Só porque eu falei que não tava chovendo aqui. Aproveitei que eu tô aqui em Americana, e vou mostrar pra vocês o Amaro Café. Café de qualidade. Se você passar por aqui, ó, vale a pena essa parada, viu? Amaro Café. E aí Aproveitei que eu tô aqui, ó. Aproveitei que eu tô aqui, ó. E aí 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 Aqui é um espaço comercial com várias lojas. O café fica lá pra trás. E aqui tem uma loja de queijo. Vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu vou levar esse queijo aqui, que é o alvorado, ó. Ele não é gorgonzola, viu? Não vai fazer igual eu achando que é gorgonzola, ó. Vou levar. E aí E aí Comprei aqui, ó Queijinho Agora vou pegar minhas encomendas ali no café E aí Partiu o Jundiaí A chuva já acabou, graças a Deus Tomara que eu não pegue chuva na estrada, né? Pessoal, já é a noite Eu não consegui gravar nada A gente ficou trocando ideia Várias pessoas aqui no café E Vou pegar a estrada, né? E eu acho que o vlog vai encerrar por aqui Eu não consegui Cumprir certinho toda a gravação Acabei me Envolvendo com as pessoas aqui Foi muito legal, muito legal mesmo O networking no mundo do café é sensacional Cheguei aqui em Jundiaí Tô perto de casa Parei aqui pra comprar um hot dog E é isso, pessoal Espero que você tenha gostado desse vlog E pretendo fazer mais conteúdo desse tipo Então Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E comente se você gostou Desse tipo de conteúdo Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo